73 presos. Esse foi o resultado da oitava operação Luz da Infância, que aconteceu no Brasil e em mais cinco países. A ação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e combateu crimes cometidos na internet, como abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Ainda era madrugada quando as viaturas chegaram na Casa dos Investigados. Materiais foram apreendidos no Ceará, no Rio de Janeiro e em outros 16 estados. Houve também buscas e apreensões em cinco países, Argentina, Estados Unidos, Panamá, Paraguai e Equador. Nas operações anteriores, entre 2017 e 2020, foram cumpridos 1.450 mandados de busca e apreensão e 700 pessoas suspeitas foram presas. De acordo com o Ministério da Justiça, os crimes cibernéticos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes não obedecem fronteiras. Por isso, o governo pretende continuar buscando apoio internacional para as investigações. Nós estamos preparados e contando com o apoio de todo o governo federal para executar essa missão. Quem armazena esse tipo de conteúdo pode pegar de um a quatro anos de cadeia. Se o material for compartilhado, apenas sobe para três a seis anos. O Ministro da Justiça e Segurança Pública destaca a importância dos pais ficarem atentos aos filhos neste momento de pandemia. São crimes muito difíceis de serem elucidados e o policial tem que ter todo um preparo para lidar com isso, para lidar com essas imagens, para lidar com essa covardia que é feita com as crianças e adolescentes no Brasil. Acho que o recado que fica dessa operação e de todo esse trabalho é exatamente esse. É o recado da prevenção, é o recado da vigilância e é o recado que fica para os pais e para os responsáveis por essas crianças e esses adolescentes. Obrigado.